A Polícia Civil apreendeu dois adolescentes autores de roubo no município de Erechim. Então foi no dia de ontem que, por meio da delegacia de repressão às organizações criminosas organizadas, a Draco de Erechim, foram apreendidos dois adolescentes apontados como autores de um roubo a estabelecimento comercial ocorrido no bairro Presidente Vargas ainda no dia 6 de junho. Na ocasião, os menores foram apreendidos juntamente com um homem de 41 anos que já havia sido preso preventivamente ainda no dia 24. Na ação criminosa, os indivíduos renderam o proprietário de um mercado utilizando armas de fogo. Foram roubados celulares, dinheiro e um revólver. Após a investigação, o delegado de polícia Marino Franceschi, titular da Draco, determinou a internação provisória dos menores envolvidos, as quais foram deferidas pela terceira vara civil de Erechim. Ontem, um dos adolescentes foi localizado e apreendido na casa de sua mãe, no bairro Presidente Vargas. Já o outro menor foi apreendido pelos policiais na casa de familiares em Entre Rios do Sul. Os menores foram conduzidos, então, até o Centro de Atendimento Socioeducativo, na cidade de Passo Fundo. A Polícia Civil destaca que, neste momento, todos os envolvidos já foram apreendidos e presos. A Polícia Civil destaca que, neste momento, todos os envolvidos já foram apreendidos.